Boa noite, Guilherme! Mestre da graçao Descresou a luz, seduziu o mundo Serviu ao refúgio da escuridão Banjo caído derrotado Pra você não ter perdão Pra você não ter perdão Pra você não ter perdão Eeeeeee Desesperado Eeeeeee Desesperado Eeeeeee Desesperado Quem vai dar os sucos? 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 Assis dos diabos Enquirem a lança O caráter não paga mentira Sua existência em cima da vida Com todo tipo de alaquia Assis dos diabos e doventais Falando em fogo e chocos nos preparados E pra gente fazer companheiros que iram Se não, vamos estar nos bem crescendo Se não, vamos estar nos amortizados Menar os sucos? O caráter não paga mentira 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 E pra gente fazer companheiros que iram Com todo tipo de alaquia É o rio da ira de Deus É o rio da ira de Deus É o rio da ira de Deus Desesperado Desesperado Quem mais é justo? Eu 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 Mas esqueça que você é um pedidor Mas esqueça pra você não tem perdão Minha alma, você não toca Você não é chão Mas esqueça que você é um pedidor Mas esqueça pra você não tem perdão É desesperado 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 Aplausos